Na vila. Na casa do Pastor Jonas ou na casa do César? Formou. Bora! Vamos, vamos, bora! Olá, boa tarde. Boa tarde aos amigos de todo o Brasil. Cidade Alerta já está no ar. Emily Gabriele, 20 anos campeã de Karatê na Paraíba. Emily Gabriele também venceu competições nacionais. Agora está presa suspeita de integrar uma facção criminosa. A polícia civil afirmou que Bruxinha, como era conhecida no crime, confessou crimes inacreditáveis e todos ocorreram em julho deste ano. Que crimes foram cometidos pela Bruxinha Karateka? Depois do intervalo. Amanhã, 9 da noite. O senhor sabe onde a mãe do Sarp trabalha? Um novo acontecimento promete mexer com uma história de Bahar. Ela disse que o filho era rico e ia cuidar dela. Capítulo super especial de Força de Mulher. A inauguração dos jardins da Babilônia. Nem sonho poder imaginar algo tão maravilhoso. A destruição de Jerusalém e seu templo. Cuidado! Ezequiel e a visão do vale de ossos secos. Eis que parei entrar o espírito em vós e viverei! A fornalha de fogo ardente. O sonho de Nabucodonosor. O banquete de Belsazar. Mal tempo de Marduk. Entraga os tesouros de Judá. Daniel na cova dos leões. Vez-me aqui, senhor. Dia 14 de outubro, 3 e meia da tarde. Seja feita a tua vontade. Está de volta, o Rico e Lázaro.